Bora pessoal Caninha, cancinha O cubano fala que é saca de chá Se você cagar, 10 é pior do que o cubano fala isso Tá bom Olha a Bete Tá gravando, é isso aí Tá gravando É isso aí Só pra fazer do homem o que vem quer O cabra pode ser valente e chora Tem tempo em mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem ser tanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora O cabra pode ser valente e chora Tem tempo em mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem ser tanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora É isso aí É isso aí É isso aí Onde a onça mora é no pé do lajeira Onde a onça mora é no pé do lajeira Onde a onça mora é em Pirapó É em Pirapó É em Pirapó Onde a onça mora é no pé do lajeira Onde a onça mora é no pé do lajeira Nem eu conhecia Ele falou que eu fui a primeira aluna Que pediu forró É? É, já cheguei pedindo Luiz Gonzaga Então toca Eu tava assistindo Eu tava ouvindo forró Cadê? Quem vai cantar com o chão? As terras onde passei Pensando o dedo serpõe E dos amigos que lá deixei Lua e sol, poeira e capã Longe de casa se pudeu Mas o mais da sua O amor é calma Então é o coração Vida é andar por esse país Pra ver se um dia Descanso feliz Vida é andar por esse país Pra ver se um dia Descanso feliz Andando as regulações Das terras onde passei Andando lá dos serpõe E dos caminhos que lá deixei O que é que vem Dá-lhe-ten no rosto E dos caminhos que lá deixe E dos caminhos que lhe acende Mais um dia E dos caminhos que lhe acende É, quer que você pule o baralho no bolso Toda manhã é essa Essa é boa pra filmar Vamos ver Vamos fazer o sal, vai Vamos fazer o sal Toda manhã quando eu desço a ladeira A nega pensa que eu vou trabalhar Toda manhã quando eu desço a ladeira A nega pensa que eu vou trabalhar Eu boto meu cachecol no pescoço Perto um baralho no bolso E vou trabalhar no Mauá Eu boto meu cachecol no pescoço Perto um baralho no bolso E vou trabalhar no Mauá Trabalhar 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 pra quê? Se eu trabalhar eu vou morrer Trabalhar 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 pra quê? Se eu trabalhar Se eu trabalhar eu vou morrer Toda manhã Toda manhã Toda manhã Quando eu desço a ladeira A nega pensa que eu vou trabalhar Toda manhã Toda manhã Quando eu desço a ladeira Toda manhã 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 Trabalhar, trabalhar, trabalhar pra quê? Se eu trabalhar, eu vou morrer Trabalhar, trabalhar pra quê? Se eu trabalhar, eu vou morrer Tudo bom! Você que levou meu violão, violou meu coração Pra tudo que eu sentia, fazia melodia Agora eu faço oração pra você Queimar o inferno, meu irmão Você que levou meu violão, violou meu coração Pra tudo que eu sentia, fazia melodia Agora eu faço oração pra você Queimar o inferno, meu irmão Ainda muito sutil, você merece mais Nerece o retrato de pato, se apare em todos os jornais Depois de uma magomba, essa tumba encomendada Eu quero ouvir do seu venal Você que levou meu violão, violou meu coração Pra tudo que eu sentia, fazia melodia Agora eu faço oração pra você Queimar o inferno, meu irmão Queimar o inferno, meu irmão Ainda muito sutil, você merece mais Nerece o retrato de pato, se apare em todos os jornais Depois de uma magomba, essa tumba encomendada Eu quero ouvir do seu venal Você que levou meu violão Você que levou meu violão Ele parou o carro lá Eu perguntei a chave Mas conta a história pra Kubi Pra entender a música A história é a seguinte Está vendo lá do Brogodó Lá, curtindo o samba e tal Mas de repente chegou um cara lá da Bilheteria lá da entrada Bilheteria Chegou o cara da entrada e falou Mano, tem um cara puto aqui Que pararam o carro na frente da casa dele e tal E... E ele tá puto Aí eu saí lá fora E era o meu carro Aí o cara chegou É... Que porra é essa? Não sei o que Eu falei, não Desculpa, eu não sabia E tal Aí ele entrou Aí eu fiquei sabendo que era um delegado E aí eu cheguei em casa E eu vi que tava riscado o meu carro inteiro Assim, ó A parte de trás Não pare em guia rebaixado Ele descreveu, né? Ele descreveu E era delegado Aí tem essa música Nossa Fala assim, ó Confesso que estava errado Estacionei em guia rebaixada Frente a casa Delegado Frente a casa Delegado Frente a casa Delegado Homem da lei Homem da lei Com a aro de marginal Mais um que virou policial Não basta bater roubar Não basta bater roubar Maltratar o nosso povo Descarcar o É seu hobby novo Descarcar o É seu hobby novo Descarcar o É seu hobby novo É seu hobby novo Música Mas entenderá que os defeitos são perfeitos quando existe amor No caso, pra falar, eu sou suspeito em ser perfeito, contendo a perfeição Virtude sem amor não tem respeito, é mais uma dança da razão Então se for me analisar, faça com jeito, aprenda a me enxergar no coração Se você for analisar os meus defeitos, notará o imperfeito minha dor Mas entenderá que os defeitos são perfeitos quando existe amor No caso, pra falar, eu sou suspeito em seus defeitos, contendo a perfeição Virtude sem amor não tem proveito, é mais uma arrogância da razão Então se for me analisar, faça com jeito, aprenda a me enxergar no coração Se você for analisar os meus defeitos, notará o imperfeito minha dor Mas entenderá que os defeitos são perfeitos quando existe amor Quando existe amor Então penambucano, coração do Catingó Foi criado pela noite, sem família e sem conforto Vagava pela cidade, dormia no cais do porto Nunca levou desaforo de malandro confiado Era mestre na peixeira e seu corpo era fechado Bavodé, Bavodé, Lailu, Zé Pilindre é quem desce Seu trabalho é centeiro, Zé ajuda quem padece O fio do Catingó, Zé Pilindre é quem desce Violeiro, Bebedor, era o rei do cabaré O seu forte era o amor, o seu fraco era a mulher Jogador e seresteiro, foi avesso ao compromisso Nunca foi de trabalhar, mas não brinca em serviço Nunca levou desaforo, de malandro confiado Era mestre na fecheira, e seu corpo era fechado A Bodé e Lailu, Zé Pilintra é quem desce Seu trabalho é certeza, já ajuda quem padece A Bodé e Lailu, Zé Pilintra é quem desce Seu trabalho é certeza, já ajuda quem padece A Bodé e Lailu, Zé Pilintra é quem desce Eu quero de novo cantar Eu quero de novo cantar Por favor, dá-me embora Minha alma que chora Está bem do meu fim Eu quero de novo cantar 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 O que eu quero de novo cantar Manda um almo aí pra ver o Henrique que é caralho. Henrique é o Arx, Dani. Agora é a Mari. Mari, toca aí. Vai Mari Mari. Eu não sei. Nem pensar. Para velho. Nem pensar. Olha aquela Daniela Mercury. Caio não me ensina mais música. Tá me enrolando na aula. Não te ensina outras coisas. Ele fica me ensinando o campo armônico, beleza. Que que é isso? Eu vou tocar pro meu irmão na música daí. Toma. É diferente que o passar é uma roupa. Que não serve mais. E do presente a mente um pouco. É diferente que o passar é uma roupa. Que não serve mais. Agora é aula do Caipa. Essa eu lembro do Caipa toda hora. Ah, boitinho. Como o povo. Poeta louco. Americano. Raven. O segundo é um passarinho. Aço preto. Black band. O que se faz? Pe, 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 pe. Você lembra? E neva, neva rave. Neva rave. Neva rave. Aço preto. Aço preto. Black band. Me responde. Que tudo já ficou pra trás. Neva rave. Neva rave. Neva rave. Neva rave. Neva rave. Aço preto. Me responde. Que tudo já ficou pra trás. Pa, pe, pe, pe. Você não gente nem vê. Mas eu não posso deixar de dizer. Meu amigo. É com vocês. É com vocês. É, é, é. Vem comigo. Logo um ano sem breve vai acontecer Tá bonito E o que era o tempo era jovem novo Hoje é antigo E precisamos todo mundo rejuvenescer Deixa oferecer alguém sertanejo, hoje em dia, universitário Vamos lá Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua É que se fez o prazo e a minha voz Você me perguntou na zona minha paixão Que no cristão vou lançar a nova invenção Que na cidade não vou voltar pro céu 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 Que na vida viva No meu coração Que na cidade não vou voltar pro céu 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 Quando você chegou em casa Que na cidade não vou voltar pro céu Eu te tratei naturalmente Que na cidade não vou voltar pro céu Que na cidade não vou voltar pro céu Eu te tratei naturalmente Que na cidade não vou voltar pro céu Que na cidade não vou voltar pro céu Vou voltar pro céu Vou voltar pro céu Vem, 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 vem Oh, ei 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 Vai no cabeleireiro Oh, ei Isso Parece Chegou no mestre. Agora vai. Agora é respeito. Agora o mínimo que a gente tem que prestar é respeito. Tá muito baixo. Tô calmo, Benito. Pra cima ou pra baixo? Ensaiei meu sambo o ano inteiro. É como chama o corvo. É como chama o corvo. Ninguém sabe a mágoa que trago No peito que eu nunca sorri Desse jeito nem sequer sabe A minha solidão É que no samba, mas tudo bem Na vida minha dor vai passar Não mais sabor Não mais sabor Um beijo que é a minha É que no samba, mas tudo bem Ninguém sabe a mágoa que trago No peito que eu nem venho sorrindo Desse jeito nem sequer sabe Na minha solidão É que o samba, mas tudo bem Na vida da minha dor vai passar Não esquece eu vou levando essa vida Do jeito que ela me levar Amo falando de mulher Amor é dinheiro Tô abrindo tudo E até o pandeiro Mas não fale da vida Porque você não sabe Que eu já passei Tô com o homem Precisando A conversa não para Pra tudo é sorte Que a tristeza se cala Que eu levo a sua vida Do jeito que ela me levar Do jeito que a minha casa quer É desejo É o cheiro que a minha casa quer É desejo Esse é o que se chama O Benito também fez pro mestre Ataú Palmas pro Ataú É Acabava o dia de um homem Quando a mulher que ele ama Vai embora É Tanta coisa muda nessa hora Que o mais valente dos homens chora É Se diz que faz e acontece Que não tem medo de nada Levanta a balça lá O papá da mulher amada Quando a mulher se vem vai embora A montanha se desmancha E o mais valente dos homens chora Como criança É Se diz que Acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama Vai embora Tanta coisa muda Nessa hora Que o mais valente dos homens chora Tá bonito Tá bonito Tá bonito E o mais valente dos homens chora Aleluia E o mais valente dos homens chora E o mais valente dos homens chora E o mais valente dos homens chora E oi Ah Oi Eu vou te dar uma beleza E aquela que ela lê essa hora, mas ela não é uma letra. Ah, é? Puta ali, né? Olha, olha. O Mário, essa aqui você canta, olha só. Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar E agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Forte assunto, meu país Da ilha Samban, quem já viu? Mulher de verdade, sim, senhor Mulher brasileira é feita de amor Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Segura, 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 segura Segura, 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 segura Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Norte azul do meu Brasil Caminha Samban, quem já viu? Caminha Samban, quem já viu? Mulher de verdade, sim, senhor Mulher brasileira é feita de amor Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Vamos fazer assim, vamos fazer assim As mulheres cantam Mulher brasileira em primeiro lugar 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 Carrega, papa, tristeza Quem sabe o favor Para o que irá Estrela, não vai ganhar Estrela, não sabe o que irá Porraça E o coração tem que soar Estrela, não sabe o que irá O coração tem que soar O coração tem que soar Todo o meu corpo tomado Minha alegria voltar Não posso te pedir aquele assunto Não era o céu, nem era o mar Foi o rio que passou em minha filha E o coração te deixou levar Foi o rio que passou em minha filha E o coração te deixou levar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, hit me Vai, vai 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 Oh! Vamos, Pedro! Vamos, vamos! Bravo! Vamos, vamos! Amém. 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 Vamos lá, vamos lá Amém. O que é isso? 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 É isso? Courtney Pudone сюjura É para mim Mexi de nai Mexi de choai Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.